Salve, salve, amigos da democracia pelo Brasil e pelo mundo. Como vão vocês? Nós tivemos ontem, domingo, dia 17, dois eventos de manifestação popular de naturezas bem diferentes, mas que são eventos bem importantes, por razões igualmente diferentes. Então estou eu aqui, de novo, para falar das manifestações do Orgulho Gado, digo, das manifestações pedindo impeachment de Gilmar Mendes, defendendo Moro, defendendo Bolsonaro. Se você não conhece esse canal, se o YouTube te recomendou e você caiu aqui agora, meu nome é Rony Telles, seja bem-vindo. Aqui nesse canal a gente faz oposição sistemática a todas essas ignorâncias que são responsáveis pela nossa situação lamentável política dos últimos anos. Se você se interessa por política, se você quer estar informado, mas também quer discutir a natureza desses fenômenos de forma bem descomplicada, como se fosse um papo de boteco, você está no lugar certo. Deixa sua inscrição para a gente aí, que é para avisar o YouTube de que o canal é interessante. Aproveita e curte o vídeo. E comenta aí embaixo, você acha que as manifestações do Orgulho Gado foram um fracasso? Sim ou não? Muitas pessoas estão falando, ah, foi um fracasso, foi um fracasso. E foi um fracasso mesmo, que vergonha, que vexame. Foram um fracasso. Dentro dos próprios parâmetros deles, né, que se julgam o povo. O povo quer. O povo pede o impeachment de Gilmar. E eu sempre estou aqui para lembrar para vocês que quando se fala o povo, você tem que especificar qual povo. Porque se for esse povo aí, essa quantidade de pessoas, nem sei se você pode chamar isso de povo. Está mais para a galera, turminha, né? Agora, essa parte que ri, que debocha, que tem pena, que observa a quantidade, ela é só metade de mim. Minha outra parte, a parte democrática, a parte justa, ela sabe que a quantidade de pessoas em uma manifestação não necessariamente é a coisa mais importante. Vou te fazer entender de uma outra forma. Se quatro mães vítimas de uma chacina policial, que tiveram seus filhos mortos, saem às ruas e fazem uma manifestação com quatro pessoas, essa manifestação tem menos valor do que uma manifestação com um milhão de pessoas pedindo um show da Rihanna aqui do Brasil? Você entendeu? A quantidade de pessoas numa manifestação nos diz muito mais sobre o quanto aquela sociedade acredita que aquela causa é importante do que o quanto realmente aquela causa é importante. E eu coloquei um show de cantor pop justamente para que você entenda que não necessariamente o que a população acredita que é importante seja importante. E com isso, eu estou trazendo de novo nada mais, nada menos do que uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Se você quer fazer uma análise primária, simples, de qualquer coisa que aconteça no Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar a motivação e método. O que eu acabei de falar se enquadra em motivação. E o que realmente desqualifica as manifestações que nós tivemos agora no domingo é a motivação e não a quantidade de pessoas. E essa motivação é errada por tantas razões que fica até difícil trazer aqui para vocês uma que seja mais importante. Para começo de conversa, por mais que eles possam escrever e falar e entoar os cânticos que quiserem, a gente sabe que a motivação por trás disso tudo é defender Bolsonaro e Moro. Você tem ali uma batalha de ídolos, não se está analisando o que ocorreu, os fatos, as características técnicas da situação. Está analisando o seguinte, o Gilmar Mendes ataca o meu ídolo Moro, então eu vou atacar o Gilmar Mendes. A prova disso está na própria manifestação que pede o Gilmar Mendes. Por que essas manifestações não vão contra Dias Toffoli, Marco Aurélio, Celso de Melo, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski? Por que vão contra o Gilmar Mendes? Porque Gilmar Mendes, entre eles, é o único que se dispõe a atacar os erros da Lava Jato e atacar os defeitos de Moro. Eles não estão lutando contra um juiz do STF e seu voto, eles estão lutando contra uma pessoa que também é juiz do STF, mas que no seu tempo vago, quando não está trabalhando no STF, é um dos protagonistas no combate aos desmandos da Lava Jato e do Moro. É claro que ele também faz isso dentro do STF quando é cabível, né? E quando você entende esse contexto, você percebe que o que estava nas ruas não eram manifestantes necessariamente, era uma legião de fanboys. Infelizmente, a ausência de mérito, de motivação nessas manifestações, não ajudam nada quando a gente tenta ser sério e não rir do direito democrático deles de ir à rua, porque realmente a coisa é digna de pena. E se tem um outro sentimento que chega bem pertinho, ele também não ajuda muito, que é o de vergonha alheia. E essa galera, como eu venho falando aqui no canal, é tão profissional em passar vergonha, que eles conseguem passar vergonha dentro da vergonha, né? É um negócio meio inception. O que me deixa, assim, sinceramente, sem saber o que fazer, porque se realmente ser patriota, for fazer aquele tipo de coisa, e se realmente o brasileiro for aquele tipo de brasileiro, a única vontade que eu sinto observando aquilo é de ter outra nacionalidade, de ir embora mesmo, até para Cuba que eles tanto falam, né? E se tem uma coisa que a gente pode agradecer a Bolsonaro muito, é o fato dele ter diversificado o nosso cardápio de fugas para o exterior, né? Porque agora você pode ir para a França, pode ir para a Itália, pode ir para os Estados Unidos, em vários lugares dos Estados Unidos. Graças a Bolsonaro, a gente não precisa mais ir só para Cuba. Mas sim, meus amigos, lá no começo eu disse que a quantidade de pessoas é importante para alguns parâmetros, e eu já dei alguns deles. E nesse caso do domingo, a quantidade vergonhosa nos dá bons sinais de que essa doença não contamina mais a tantos brasileiros assim. Se tivesse um Google para filtrar brasileiros assim, e você pudesse escrever quero que me mostre quantos brasileiros gostam de vela derretida nas tetas. Aí você ia lá ver que, devido à grande quantidade de variedade que eu já mencionei, você ia encontrar uma galera e que a internet hoje permite que essa galera se reúna através de grupos, de WhatsApp, etc, etc, etc. Nós precisamos entender que nesse novo tempo de grandes populações e da telecomunicação, principalmente da internet, como ela está hoje, não podemos mais nos assustar quando um grupelho de pessoas sai às ruas por uma questão muito estranha. Isso é normal, você encontra manifestações por razões esquisitas pelo mundo todo e não necessariamente essas motivações precisam ser ruins como são no Brasil. Às vezes elas são só engraçadas porque a internet garimpa essas pessoas e reúne e traz para as ruas de modo que você jamais iria imaginar que existia aquela quantidade de gente que gostava daquele assunto tão exótico, tão curioso, tão controverso, tão fora da moda. Outra coisa muito importante e que as pessoas às vezes esquecem desse detalhe, dentro das motivações dessa galera está o presidente do Brasil e por mais escroto que ele seja, essa influência de ser o presidente do Brasil interfere muito no aumento dos números do engajamento disso. Tem um presidente, tem um ministro de segurança pública no meio dessa galera, tem donos de redes de lojas, com centenas de filiais que tem milhares de funcionários e que não pensa duas vezes antes de coagir os seus funcionários a participar dessas coisas e financiar, o que é muito importante. Fazendo aqui um parênteses para lembrar que quando o PT dá pão com mortadela para o pobre que não tem o que comer conseguir se manter durante o dia inteiro no sol quente isso é um problema mas quando o velho da Havan organiza, transporta, dá lanche, dá café, dá buffet para essa galera dele ir para as manifestações de Bolsonaro isso não é um problema. A hipocrisia é sempre bem-vinda no grupo bolsonarista. E por fim, e eu não vou me estender muito, talvez eu traga até num vídeo separado esse tema melhor explorado, que essa galera tem em comum o fato de que via de regra eles tenham uma renda familiar acima da média. São uma espécie de selecionados financeiramente que nós precisamos tomar muito cuidado e parar de ficar chamando essa galera de elite porque a palavra elite pressupõe os melhores entre o seu povo e essa galera está longe de ser os melhores mas na verdade para ser os piores eles teriam que se esforçar um pouquinho mais. Para não estender muito eu acho que essa é a minha contribuição eu agradeço a sua audiência comenta aí embaixo se você concorda com o que eu disse você acha que essa galera realmente é elite você acha que a motivação deles foi boa comenta, deixa aí para nós a sua opinião se der eu respondo se não der eu deixo só o coraçãozinho lá para você perceber que eu já li. Muito obrigado pela sua audiência a gente se vê nos próximos vídeos até mais e tchau!